A nossa riqueza é essa aqui, você está vendo? É verdade Está vendo aqui a nossa riqueza Exatamente É melhor do que você ter dinheiro no banco Isso, melhor coisa da vida, né? Mas se eu come aqui o peixe, o camarão Você vai ali no rio Curtir, viver a vida é a melhor coisa, né? É, mas Deus defende Você vai ali no rio, pega um peixe Vem, poxa, vai lá no mato Tira dois, três cachos de açaí Está feito o almoço ou a janta É verdade E vai dormir sossegado Com a barriguinha cheia, né? Agradecer a Deus para a gente estar trabalhando Está fazendo o que a gente gosta Correto? Mostrando o melhor das nossas riquezas naturais e curiosidades Olha o verde na água Olha só O verde da vegetação Na água Olha só onde eu vim parar Estou tomando um pouco de água aqui Casquinha rima aqui dele Tem uma parada aqui Na casa de De um conhecido amigo Ribeirinho Mas pelo que eu estou observando Não tem ninguém Olha só Isso aqui é o Tradicional miritiseiro Dos bons tempos aí Pequeno igarapézinho aqui A maré está abaixando, né? Com certeza ele tapa aí Olha aí Tem até as marcas aí Das varas aí Para pescaria Aqui a casa dele Pequeno trapichinho na frente Olha aí Com o jardinzinho aí E o rio Bom para eu tomar o banho Para pescar Pesca aí da cabeça do trapiche Se quiser De caniço Enfim Correto? Assim é a nossa Amazônia Né? As nossas florestas Comunidade ribeirinhas Que não são poucas Né? Do nosso Amapá Né? Muito bom Respirando esse ar puro Fazendo o que a gente gosta Aproveitando a vida Porque só se vive uma vez Minha gente E o bom da vida É isso É viver É fazer o que a gente gosta Que é de De suma Importância Tá certo? Obrigado aí A Domestilar Obrigado O apoio Cultural Das lojas Domestilar Sempre no coração Da gente Domestilar O que você quiser Comprar A loja que tem de tudo Em imóveis Eletroeletrônicos Brinquedos Presentes Relógios Tudo Tudo em um só lugar Tá? Obrigado aí A Domestilar Tem sempre uma Pertinho de você Seu forte É você É o atendimento É o crediário São as facilidades Que você tem Na hora de pagar Domestilar Né? Nas nossas expedições A Amazônia A Amazônia Brasileira Nos rios Nas florestas Levando Educação E conscientização Ambiental Na preservação Da mãe natureza Não poluindo Não desmatando Não fazendo as queimadas Vai tirar Vai tirar Vai tirar tudo isso aí Pra você ver o que acontece Vai tirar essas árvores Né? As florestas são Quando as árvores Estão em pé Tá certo? Obrigado Apoio cultural Aqui As riquezas naturais Das nossas florestas E comunidades Ribeirinhas Exibido todos os dias Geralmente A partir das 11h15 O programa é gravado Não é live Não é ao vivo Tá certo? E você pode ver Qualquer dia Qualquer hora E qualquer lugar Do mundo Né? Com o sinal de internet Pelo YouTube Arte TV Facebook Instagram Arte TV Sérgio Lacerda Tá certo? Programa em partes De 5 a 10 minutos Em 4K E inteiro Com aproximadamente 1h15 de duração Em... Quem nunca viu Amazonas